Salve, salve galera, começando mais vídeo aqui Galera, a gente começou o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like Meu Instagram tá abrindo na descrição Vamos junto, falo da vinheta aí, bora com mais um vídeo É nóis Galera, voltando aqui Eu tô aqui no Serra Azul hoje, tá ligado? Hoje é um domingão, dia Volta, viado Dia 25 Agora são 10h29 da manhã Estamos aqui no evento top, tá ligado? A gente chegou aqui, é um amigo meu que tá fazendo um vídeo do canal Talvez fazendo um vídeo no canal Do meu carro A gente chegou aqui, era umas 8h10 A gente saiu de casa, era 7h30 da manhã Pra vir pra esse evento domingão top aqui Já tô filmando pra vocês uns carros Só que agora que vai passar, certo? Tamo junto, acompanha aí, não esquece de deixar o like É nóis galera Comenta aí o que vocês estão achando do canal, trazendo vídeo de carro É isso aí, certo? Tamo junto Vai vemos Pra, né? Tá... Pra, né? É? Pra, né? Ar... É? Não salve, Fifi Mas deixou mais surdo É muito forte o corte É de parabéns, mano 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 Para cima de mim que era original, olha lá Olha lá E aí, e aí, e aí E aí E aí e aí e aí aí e aí Obrigado. 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 Eu peguei a reserva aqui. Tem um estangão aqui. Aaaaaaah. Brembu. Arupint. Preto com as faixas brancas. 1.5.5. 2. Faltam um chipper. Enorme. Sabe o gigante, cara. Mas dá para o tempo. Principalmente os carros quentes. Eu estou com o chipper, né? O Vinicius, olha o seu carro aberto, olha. O Vinicius, olha o seu carro aberto, olha. Se não me engano esse carro original, já tem um. Parabéns ao Vinicius. Aí, mano, não é querendo parar, não. Mas eu sou o seu tempo. Certeza que você vai gostar do Galvão. Depois você mete as músicas. Tá bom para vocês ou não? Tem rádio. É. 33 RS. Parece. Parece grande turismo. Mas é vida real. Forte ferrado. Olha, na hora de ficar arrumado. E aí, galera. Mano, voltando aqui porque... Eu acabei vacilando, tá né? Não foi erro meu. Foi erro mais no microfone. Porque o microfone não gravou a gente falando. Eu finalizei o vídeo lá, tá ligado? No meio da pista. Eu parei o carro no lugar que eu sempre tiro foto. As fotos ficam top demais. Eu parei o carro, o microfone falhou, não ficou. Ficou só chiando. Provavelmente tenha sido na volta, tá ligado? Pegou no auxiliar da câmera e pode funcionar. Não sei se foi só o cabo. Vou trocar o cabo e vamos ver. O áudio com certeza vai estar bem... Com a qualidade bem menor do que o normal. Mas é isso aí, galera. O que foi falado lá foi o quê? Porque o Jean nunca tinha ido pra esse evento. Ele já tinha ido no evento Volksfest que é lá perto do Itupeva. Mas, tipo, todo domingo tem esse Serra Azul aqui, tá ligado, galera? E ele gostou demais do evento. Ele gostou demais do evento porque é um evento que tem carro novo, tem carro antigo, tem carro velho, é... carro baixo, tem carro alto. Mano... Mano, da hora, mano. Todo mundo... Humildade, tá ligado? Lógico, tem gente que tem uma condição melhor do que várias pessoas. Porém, o pessoal sabe... Eu posso falar que é tipo o mesmo nível. Tipo, que a gente tá tudo lá por uma paixão só que é carro. Tá ligado? Ninguém lá. Não vai se não for questão de gostar de carro. No evento também tinha bastante moto. Eu não filmei moto porque... Eu tô voltando o meu canal só a carro. O Jean, galera, tem um canal. O nome do canal dele é Jean do Gol Turbo. Se eu lembrar, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Tomara que eu lembre. Se eu não lembrei, desculpa Jean, porque o baguinho é muito louco. E é isso aí, galera. Mas é Jean do Gol Turbo. Provavelmente na edição vai estar passando aqui. Jean do Gol Turbo. E é isso, mano. Vai estar passando aqui. Jean do Gol Turbo. Certo? Então é isso, mano. Ele gravou três vídeos lá. Ele posta sempre vídeo domingo. Ele vai postar acho que na quinta ou na quarta-feira. Só uma préviazinha pra deixar o pessoal do canal dele curioso. É assim mesmo, tá ligado? Pra o pessoal do canal ver o que vai vir. O que tá vindo no final de semana. Domingão tem vídeo da Saveiro, tá ligado? Então é isso aí, mano. Fique esperto que o canal dele é top. O canal dele é voltado a carro. Sempre foi voltado a carro. Ele criou o canal voltado a carro. Tanto que o nome do canal dele é Jean do Gol Turbo. O meu eu tô indo agora, tá ligado? Ele falou que eu tô indo bem. Ele falou que se eu pegar filme eu vou dar certo. Muita gente manda mensagem me incentivando, tá ligado? Eu sei que por trás dessas pessoas também tem alguns que falam mentindo. Falam só pra ver meu mal. Mas tá tranquilo. Como eu falo sempre, as críticas são consultivas. Se você tem alguma crítica, deixa isso no comentário. Se você tem algum elogio, deixa também no comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo. Que o like me ajuda bastante. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos pra cima, mano. Não vamos parar. Tamino com tudo agora. E é isso. Espero que você goste do vídeo gostar. Deixa o like, se inscreva no canal. Vem em Instagram até a próxima da descrição. Tamo junto. Tchau.